Aê, o mais brabo de futebol é o Neto na grave, tá ligado, né? Aê, o mais brabo de futebol é o Neto na grave, tá ligado, né? O Henrique dava atenção, ela ignorava, mal sabia que a Giovanna já estava preparada Mandou no WhatsApp e sequer dá uma sentada Mandou no WhatsApp e sequer dá uma sentada Mas o Henrique de Ferraz agora ela não aguenta, viu a mensagem no ato e quis arrumar problema Aê, o mais brabo de futebol é o Neto na grave, tá ligado, né? Não diga bem, hein, tá ligado! Rasga, vai papai! Deixa dar dois quilos! Faz um sucesso em todo o Brasil, papai! Uhul! Tchau!